Oi Capricornianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês, é para quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Capricórnio, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui, vamos começando logo, tá? Aqui não tem blá 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 no início não, tá bom? Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, vamos lá para o Espírito dos Animais, já sabe que esse rabo aqui, esse pé aqui é do Snow, né gente? Tá aqui dormindo aqui, agora fica aqui direto, tá bom? Então, como é que eles vão falar? Lembrando que nem sempre é para você a leitura, tem que estar ciente disso, Capricorn, tem a leitura que não vai ressoar e tá tudo bem, tá bom? Roxinol, veja sempre os outros signos do seu mapa, nas casas de ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu, tem que fazer o mapa astral para saber esses signos. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazer o mapa astral, tá? Ó, inverteu, tá? O polvo invertido, a mariposa, para falar de um grupo. Aqui pode ser coisa de trabalho ou família, tá? Hum, rato aqui. Fala desse roxinol com o polvo invertido. Cobra com o cavalo. Fala desse daqui, rapidinho, gente. Carta da falsidade. Capricorn, eu tô sentindo que o universo tá te elogiando aqui. Por isso que eu tô sentindo que é coisa de trabalho para muitos de vocês. O universo tá elogiando a sua força, a sua força pra sobrepor a gente te criticando pelo que você tá fazendo. Você se impondo aqui, tá muito forte você se impondo diante de um grupo. Minha decisão é essa, isso aqui, é isso aqui, acabou, não tem... Tem gente que vem cheia de gracinha tentando te convencer, o contrário, eu falo assim, não, minha posição é essa aqui. Deus tá muito orgulhoso de você, Capricórnio. Essa aqui é a carta de Deus pra mim. Muitos de vocês estão fazendo alguma coisa, um trabalho muito bonito aí. dando seu posicionamento. Aqui é um posicionamento que tem discernimento, tá, gente? Aqui é um posicionamento que tem discernimento, que eu já vi gente comentar aqui, eu fazia esse tipo de leitura e vi gente comentar aqui, falar absurdos que estão defendendo. Então, aqui é uma pessoa que tá defendendo uma coisa com discernimento, com razão, com pé no chão. Tá? Tem gente que tentou te convencer do contrário, você, não, sai daqui, não, sei que eu tô certa. É isso mesmo. Aqui tem uma proteção divina que você tá fazendo também, aqui é uma coisa muito maneira. E aqui, a carta da mariposa me deu uma sensação de uma coisa assim, até que não é muito comum, não, das pessoas fazerem. Porque a carta faz uma coisa nova. A maioria de vocês eu gosto de trabalho por causa do castor, tá? Tem um posicionamento aqui que é elogiável. O universo tá te dando parabéns aqui pelo que você tá fazendo, algum trabalho aí que eles estão gostando muito, tá? Vamos ver aqui com o oráculo de Gaia. E aqui tem uma coisa que eu não vou voltar atrás, não adianta tentar me convencer, eu não vou voltar atrás, a minha decisão tá tomada. É isso mesmo, não sei o quê. Tem alguma coisa a ver com comunicação aqui? Ninguém te convence, não. Aqui claramente, não é que você não é uma pessoa flexível, é que você realmente tá certo, entendeu? Paz dissolvendo pensamentos de distúrbio. Aqui tem até uma tranquilidade aqui da tua parte. Nove de Corações. Preenchimento, harmonia e proteção. O universo tá te protegendo também, tá? Tem gente tentando te convencer, você voltar atrás, você... Não, 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 não. Não vou voltar atrás, não. Esse posicionamento, seja lá o que for. A de Copa fala de uma coisa de muito amor e você vai receber tudo em troca, Capricórnio. O que você tá fazendo aí? A gente pode até no romance. Vai receber tudo em troca, tá? Vamos ver como eu montar o aqui dos anjos. A de Paus fala de uma empolgação. A força... Aqui tem muita seriedade com o que você tá fazendo. A de Paus fala dessa empolgação, mas a força fala de você se controlando. Aqui tem uma coisa até de você... É muito racional, meu pé no chão. Não tô trabalhando a base de emoção, não. Tô me controlando aqui. O louco é uma nova jornada. Vai ter um reconhecimento muito grande aqui, Capricórnio. Uma nova fase vai entrar na tua vida agora. Eu vou focar em trabalho, porque a maioria de vocês já trabalha um projeto, mas pode ser a tua coisa de família também. Bote na tua realidade, tá? Mas a maioria de vocês é a coisa de família, tá bom? Tem mais gente envolvida aqui. A rainha de Paus é a rainha da ação. Mesmo se for um homem, tá bom? Vamos ver com o tarô comum. Trê de Paus é a hora de agir. Ai de Paus. Rei de Ouro. Rei do Dindim à morte. Eu acho que não é você ser rei de ouro, não, Capricórnio. Pode ser a mulher, tá, ser rei. Dez de copas com um cavaleiro de copas. Algum de vocês, em troca, vão ganhar um grande amor aqui, por merecimento, além também dessa coragem. Você não ficou de coragem aqui. Mas é uma pessoa que vai te fazer muito feliz, né, Capricórnio. Aqui tem uma pessoa... Rainha de Ouro com Rei de Ouro, gente. Uma pessoa que pensa como você, tem os mesmos valores que você. A pessoa que... Tu chingou de mesmos valores, assim. Tão honesta e seguro quanto você. Sua coragem tá te trazendo uma conexão aqui. Rainha de Ouro, Rei de Ouro é uma coisa sólida. O que mais aqui? Ai, de Ouro com a Aerofante. Aqui tem um pedido de namoro. Rapidinho, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá passando o carro com música, não pode ter música nos vídeos, né, por causa de direito autoral. Cinco de espada. Aqui pode ser outra coisa também. Tem essa parte do romance também, mas não tá focando nisso não. Pode ser que você recebia até uma proposta de voltar atrás na sua decisão, alguma coisa que tem egoísta, que de ego você não aceitou. Não, não. Pode até ter tido coisa de financeiro aqui. Eu acho que oferecer um dinheiro pra você voltar atrás, você não aceitou, não. É coisa de honestidade aqui, pra algum de vocês, tá? Louco. Fazer um agrado aqui, né? Não, não, não. Quatro de Ouro é uma pessoa fechada. Louco é uma nova fase, você é uma pessoa fechada. Louco de novo, embaixo aqui. Aqui não, meu posicionamento é esse, minha decisão é essa aqui, eu não vou voltar atrás. Pode ter... Se for coisa de trabalho, pode ter tido até suborno aqui. Não vou voltar atrás, é isso aí. Ah, o louco saiu sozinho. Acabou sendo duas vezes o louco. O que mais? O diabo com nove de copos. Ai, 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 ai. E se não o diabo tá com nove de copos? Oito de espada com a rainha de ouro. Você tomou uma decisão que as pessoas não costumam tomar. Isso que eu tô sentindo aqui, o Capricórnio. Você pegou um monte de gente surpresa aqui, mas você vencendo a maldade. Isso que eu tô sentindo com esse diabo. Você vencendo a maldade. A maldade humana, sei lá o que que é. Pei de espada. Você é um exemplo, Capricórnio. Mas deixa nos comentários que vocês fizeram, que eu tô curiosa. Quatro de espada fala de uma frieza estratégica. Tá? Vé de espada fala de uma finalização dolorosa. Sei lá. Aí tá. De repente você fez alguma coisa que ninguém tá acostumado a fazer. E as pessoas... Eu não sei o que que é. É muito ampla essa leitura. O Capricórnio. Você vai entender o que que é. Tem que o universo é muito orgulhoso de você. E não, você saiu da mesmice que eu tô sentindo aqui. Sabe? Rainha de pausa. Rainha da ação, né? A sacerdotisa com 10 de ouro. A sacerdotisa faz de intuição. A 10 de ouro faz de prosperidade financeira. Vai ter muita prosperidade financeira. O que mais? Rainha de pausa e a rainha da ação. 3 de ouro com a força. Tavam tentando te dominar aqui, mas você não deixou. Não deixou. É que tinha um grupo tentando fazer você voltar atrás na sua decisão. O que você fez aqui. Você tá falando. Só que você não deixou. Não vou voltar atrás. Eu sei que a minha decisão é certa. Enfocada na sua parada. Pra finalizar aqui o tarô. Eu não tenho muito como falar não, Capricórnio. É isso aqui é leitura. Vou tirar um oráculo. Vocês são pessoas tentando te controlar aqui. O sol com 7 de espada. Você vem sendo o mal aqui que eu tô sentindo. Você vem sendo o mal. 7 de espada é a cada traição, da mentira. O sol faz sucesso. O dinheiro é a cor de trabalho. Você vem sendo o mal. Eu não sei o que você fez aqui, Capricórnio. Capricórnio. Muitos de vocês é a cor de trabalho. A luta contra o bem contra o mal. Você vem sendo aquilo lá do bem. Muito bom. Você vem sendo. Pagem de ouro com... Vale a de espada. Vale a de espada pode falar de internet, comunicação. Se você trabalha com comunicação. Comunicou alguma coisa. Sei lá. 9 de ouro fala de independência. E você ficou meio sozinha nessa. Muito bom. Capricórnio, deixa nos comentários aí que eu tô curiosa. Vamos ver com a orácula aqui da deusa. A luta do bem contra o mal. Aqui tem um posicionamento que você teve. Que você venceu o mal. Como se fosse isso. Eu não sei o que que é. Tá? E você vai ser recompensado com essa carta do búfalo aqui. Carta de Deus. Vamos ver com a orácula das deusas aqui. Espaço sagrado. Crie um altar ou visite um lugar poderoso para se conectar com o divino. Aqui tem uma coisa assim de receba. Sabe? Receba. Não há necessidade de se preocupar ou forçar que as coisas aconteçam. Tudo está ocorrendo no tempo divino. Vai lá fora. Você tem ficado muito tempo dentro de casa, né? Vai lá fora e toma um ar fresco. Eu não sei o que que é. Daquela época tá falando tudo tempo divino. Tá falando que você sai um pouco. Não sei se tá trabalhando demais. Mas, enfim... Tá bom? Aqui é assim, na... Eu não sei o que que é. Essa leitura... São vários cenários aqui. Essa é a bosta da sua realidade. Aqui tem gente tentando fazer você voltar atrás. Você bateu o pé no chão? Não. Não vou voltar atrás. É uma luta do bem contra o mal que você venceu aqui. Em nome de Deus. Que vem a sacerdotisa. A sacerdotisa fala de você intuir as coisas do divino. Entendeu? Como se eu tivesse intuído certinho. Entendeu? Deixa nos comentários a situação de vocês. E veja outra leitura que tá sendo lançada hoje pra vocês também. Tá, Capicão? Vocês querem ver o snow um pouquinho antes de ir embora? E fiquem um pouquinho com o snow, gente. Tá bom? Veja outra leitura que tá sendo lançada hoje. E amanhã tem live. Tá bom? Às duas horas da tarde pra leituras pessoais. Se quiser fazer uma leitura só pra você, é só aparecer. Na live. Tá bom? Então é isso, gente. Beijinho. Beijinho.